Eu conheço famílias que tem oito desempregados, tem famílias com cinco filhos que não tem um filho trabalhando. E não há perspectiva. Por mais que determinado setor da imprensa tentem vender de manhã à tarde à noite, que tá tudo maravilhoso. Eu sinceramente não sei. Eu se um dia, eu não posso nem falar de candidatura porque o Ministério Público já quer me processar por antecipação de campanha. Mas eu quero dizer que se um dia, Deus quiser, e o povo brasileiro assim o desejar, e eu votar, eu vou chamar a Miriam Leitão pra ser minha ministra da fazenda. Porque eu nunca vi, eu nunca vi ninguém dar mais palpite errado do que essa mulher. Eu sinceramente não sei como é que a Globo mantém uma pessoa que não acerta uma. Quando a gente tava no governo, a crítica era pela desgraça. Agora é tentando achar um jeito de vender uma coisa que não existe. Então me parece que eu preciso dar uma chance a essa moça. Ela é ela que se prepare. Ela vai ter que dizer não, obviamente. Sabe? Ela... Tô até convidando antecipadamente. Veja. Eu sempre recusei, eu sempre recusei indicar ministério durante a campanha. Agora eu nem sou candidato, já tô indicando. Sabe? A ministra da fazenda. Tchau. Obrigado.